Oi galera, convido a vocês a fazer comigo um desenho a mão livre, por ser simples e prático. Só usando a imaginação e um lápis, ó, colorido, lápis de cor, essas pequenas canetinhas. Escolhendo qualquer tema, qualquer desenho. Vamos, o passo a passo. Vamos supor, quero desenhar um espelho e uma cara da Hello Kitty. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um círculo a mão livre, não vou colocar nada, eu quero a mão livre, ó. Pronto, eu fiz esses ciclozinhos, o que é que eu vou fazer agora? Vou tentar fazer a carinha da Hello Kitty, eu quero começar primeiro pelas orelhinhas dela. Eu faço o começo da orelha, aqui dou uma paradinha, porque vai ter um lacinho, e ela tem um lacinho. Dou uma paradinha, continuo. Agora venho com a carinha dela aqui, ó, e dou uma descida. Não precisa ser 100% certo, porque, afinal de contas, é a mão livre. Vou aqui, ó, para o olhinho dela, que é preto. A barbinha dela é curta. E a boca dela, eu quero vermelha. Praticamente, tá pronta. Aqui é o que eu vou fazer. Eu pedi um espelho com a carinha da Hello Kitty, não foi isso? Então, eu vou fazer pequenos círculos, para formar o espelho, ó. É tudo a mão livre. Então, aqui, eu vou fazer esses detalhes aqui, ó. E vai enriquecer com os pequenos detalhes. Então, tá aqui a Hello Kitty. Posso também fazer esse pequeno detalhe aqui, para enriquecer o espelho da Hello Kitty. Vai embelezar. Então, espero que você goste. Tem muito desenho à mão livre. Esse foi só o começo. Fazer muito desenho, porque tem muita gente pedindo. E muita gente não sabe desenhar. Aí, estão pedindo, né? Isso aí eu vou fazer. É mão livre. Não usar régua, não vou usar detalhe nenhum. Só imaginação. Olha só, meninas. Como ficou lindo a Hello Kitty no espelho. Espero que vocês tenham gostado, ó. Vou colocar a peça. Gostaram? Beijo.